De Jacarepaguá para o mundo, vem na Renascente! Meu nome é Larissa Reis e no Carnaval de 2019 eu vou desfilar como passista no Acadêmicos do Salgueiro, no Paraíso do Tuiuti, como musa da Renascente Jacarepaguá e musa da Colorado do Brás em São Paulo. Com seis anos minha mãe me levava para a quadra da Viradouro. Fiz ela que me ensinou a sambar e em casa eu ficava na frente do espelho copiando as passistas da Viradouro. Depois eu entrei para a aula das crianças, depois passei para a passista da Acadêmica do Cubango, fui da nova geração do Estácio de Sá, de Juquinha do Borel e desde então eu não parei. Compramosidade, Alegria da Zona Sul, várias escolas. Eu acho que essa paixão já nasceu comigo, né? Porque minha mãe sempre desfilou, desfilou grávida do meu irmão, então desde sempre eu acompanho. Porque através do carnaval eu conheci muitos lugares, conheci muitas pessoas que eu acho que se eu não fosse do samba eu não iria conhecer, sabe? Não sei se eu teria essa oportunidade. Conheci muitos estados, tive a oportunidade de fazer um workshop internacional, samba no pé na Argentina. Carnaval praticamente é tudo na minha vida. Eu já estou acostumada a destilar em várias escolas, em dias diferentes, mas em uma quantidade grande. E esse ano que eu vou destilar em uma quantidade menor de escolas, que são só quatro, mas eu destilei cinco, seis, todas em dias diferentes. Ano passado eu tive que correr, Salgueira e Tuiti, mas já estou acostumada. Pode ser que eu tenha tido um pouco mais de visibilidade, um pouco mais de destaque, mas eu fico surpresa quando eu vejo as pessoas falando Ah, você é minha referência. Isso me traz até um pouco mais de responsabilidade sobre as coisas que eu faço, as coisas que eu falo, porque eu tenho muita gente que me acompanha. Então, gente, espero que vocês me acompanhem nos meus desfiles. Salgueiro, Tuiti, Renascer de Jacarepaguá, Colorado do Brás, em São Paulo, que vai ser sexta-feira de carnaval. Espero que vocês gostem do meu desempenho. E é isso. Bom carnaval a todos. Um beijo.